Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui rapaziada E hoje eu vou tingir esse lacoste aqui ó Tá meio desbotado, vou tingir ele na cor preta, beleza? E vou tirar umas dúvidas e também responder algumas perguntas no outro vídeo Que eu gravei e também tingi no lacoste Então vamos lá para as dúvidas, responder as dúvidas O pessoal perguntou se dá para tingir o Big Croc antigo O Big Croc antigo rapaziada Ele tem a bordinha aqui ó É de outra cor do boné, entendeu? Então se você tingir o Big Croc, ele vai tingir tudo, entendeu? Vai tingir essa borda aqui também Só não vai tingir o jacaré, beleza? Então não vai ficar bom Porque ele vai tingir tudo de uma vez, entendeu? Beleza? E não dá para tingir o Big Croc antigo O Lacoste Sport também Perguntaram se dá para tingir o Lacoste Sport O Lacoste Sport tem uns que é de algodão, entendeu? É que nem eu falei, se o boné for de algodão, ele vai tingir Se for tipo de um tecido mais, como se fala? Sem ser algodão, ele não vai tingir legal, entendeu? Às vezes nem vai tingir, beleza? Então só se ele for totalmente de algodão Um Lacoste de lacinho laranja Dá para pintar de branco? Tingir de branco? Não vai dar Porque, entendeu? Se ele for um exemplo vinho Tem que ser uma cor mais escura Azul escuro ou preto, entendeu? Nunca dá para tingir para o mais claro Sempre tem que ser para o mais escuro Perguntaram se dá para tingir também o Lacoste de veludo O de veludo, rapaziada, eu nunca tentei Não posso falar para vocês Se dá ou não, porque eu nunca tentei, beleza? E a tinta que nós vamos usar hoje vai ser essa aqui, rapaziada Entendeu? Essa aqui é diferente da outra Mas o resultado é o mesmo É só a diferença, eu vou mudar a marca Custou até R$3,00 só Nós vamos atingir de preto esse Lacoste aqui Eu vou estar mostrando o resultado para vocês Aí, rapaziada, eu vou jogar o corante aqui Aqui tem 1 litro de água, entendeu? 1 litro e 200 ml, mais ou menos E eu vou estar jogando o corante aqui Dissolvendo ele na água Beleza? E vou estar mexendo aqui, ó Vou estar dissolvendo ele na água bem, ó Para mim colocar o boné Aí, ó, rapaziada Você vai ter que umedecer o boné Antes de colocar, ó Pode ver que ele está molhado, entendeu? Se você colocar ele seco Provavelmente vai manchar o seu boné Aí você vai lá Molha ele, ó Tira o excesso da água um pouco Entendeu? E coloca ele Porque se você colocar seco Ele vai manchar Aí eu vou estar colocando ele aqui na água Aqui, ó, certo? Tentar ele deixar a água dele reta um pouco Deixar a água dele reta, ó Para ele mergulhar todo na água, entendeu? Aqui tem um pouco menos do que Do que é para ser, entendeu? Mas ainda assim dá Aí eu vou afundar ele todo aqui na água E vou deixar por 30 minutos E sempre mexendo aqui Beleza? Aí, rapaziada Ó, já deixamos 30 minutinhos aqui No fogo Sempre mexendo Vamos desligar agora, ó E vamos fazer o outro processo ali Rapaziada, colocamos um balde de água aqui, ó Vamos colocar um pouquinho de sal Para fixar a tinta Já tinha colocado mais duas colheres Coloquei três colheres de sal Aí vamos dar uma mexida aqui Para dissolver o sal na água Lembrando que essa água aqui É da torneira mesmo, normal Para a gente colocar o boné aqui Aí aqui está o boné aqui, ó Vamos colocar ele ali na água Certo? Dá para você ver que já ficou preto, então Vamos colocar ele na água aqui, ó Para mexer a água nele Beleza? Já esfriou, já Está de boa aí, rapaziada Como ficou pretão já Aí aqui, ó Ficou um pouquinho escurinho aqui, ó O jacaré Certo? Vamos tentar tirar um pouquinho Como o preto é bem forte Aí ficou um pouco escuro, ó Ficou um pouquinho escuro aqui A bordinha, entendeu? Eu vou tentar tirar um pouquinho Com escovinha de dente Um sabão neutro Detergente neutro Vou escovar aqui e tentar tirar o máximo Aí, rapaziada, ó Já clareou bem aqui, ó Entendeu? Estava um pouquinho escuro, ó Mas eu vou dar só mais uma escovadinha aqui E já era, entendeu? Como eu pintei de preto E aqui é branco, rapaziada, ó Às vezes escurece um pouquinho, entendeu? Tinha ficado meio roxo Mas eu estou passando uma escovinha, ó Está ficando já mais branco Dependendo da cor que você pintar Que nem o preto é bem forte Aí ele vai atingir a etiqueta de dentro também Entendeu? Mas aí você vem com Um detergente neutro, ó Esfrega Que ele já sai, ó Bem, ó Entendeu? Vai ficar como o original Como estava antes Mas vai tirar bem Ó essa etiqueta também, ó Está vendo, ó Como está mais escuro? Mas aí você vem com Uma escovinha Antes de secar Que depois de secar já era Aí quando secar Eu vou trazer o resultado Para vocês, beleza? Voltamos aí, rapaziada O boné já secou E eu vou mostrar ele aí Para vocês Detalhe por detalhe Aí como o boné ficou Aqui no jacaré, ó Eu escovei Tinha ficado bem escuro As partes brancas Mas aí deu uma escovadinha Com detergente neutro Saiu bastante, ó Ó, o boné ficou Preto, bem pretinho Mas aqui, ó Ficou vinho, ó Que nem eu falo Vai atingir o boné Mas não vai atingir a costura É porque no vídeo Não está mostrando muito Mas as costuras aqui, ó Que está aqui do boné Ficou tudo vinho, ó Igual aqui em cima, ó Tá vendo? Aqui ele vai refletir Mais na luz Entendeu? Mas ó, o boné ficou Bem pretinho Tingiu bem A dica é Se o boné for preto Tingiu de preto Se for azul Tenta tingir sempre Da mesma cor que o boné é Pra não ficar A linha da costura Diferente da cor do boné Entendeu? Aqui por dentro também, ó Etiqueta, ó Que eu escovei aqui, ó Ainda ficou umas manchinhas Aqui na ponta Ó Ficou bem pretinho O boné Beleza? Então esse aí foi o resultado Lembrando aí Se o boné for vermelho Tenta achar uma Uma cor igual Do seu boné Se for azul Tenta achar um azul igual Pra linha da costura Não ficar diferente Certo? E esse foi o vídeo De hoje, rapaziada Não se esqueça De se inscrever no canal Deixa seu like aí Beleza? Lembrando que eu não sou Profissional nisso Eu só passo um pouquinho Do que eu sei E se ajuda alguém aí Deixa o like aí Beleza? E a nós Tamo junto Valeu Fui